A catarata pode ocorrer nos dois olhos, mas não necessariamente de maneira simultânea. Existem alguns casos em que você tem uma catarata no olho e o outro olho só vai desenvolver meses ou até mesmo anos após. A catarata pode ocorrer nos dois olhos, mas não necessariamente de maneira simultânea.